Questão de número 4, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Auditor de Controle Externo, CESP 2017. Com referência ao direito financeiro, julgue o item seguinte. Os Estados-membros e o Distrito Federal estão impedidos de editar normas gerais acerca da elaboração dos seus orçamentos, porque a CF atribui tal competência legislativa à União. Ó, excelente questão. Tem uma maldadezinha aqui, ó, que deve ter derrubado muita gente no dia do concurso. Deixa eu voltar aqui pra ficar no cantinho. Deve ter derrubado uma galera no dia do concurso. Questão de auditor também, né? Olha só. Com referência ao direito financeiro, julgue o item seguinte. Os Estados-membros e o Distrito Federal estão impedidos de editar normas gerais acerca da elaboração dos seus orçamentos, porque a CF atribui tal competência legislativa à União. Tá certo, professor. Afinal de contas, legislar sobre orçamento é uma competência legislativa concorrente. O artigo 24, inciso 2. Logo, a União edita norma geral. Gente, o item tá errado. Como assim, professor? Por que o item tá errado? Quer dizer que o Estado não pode editar normas gerais? E se não houver a norma geral? Lembram dos parágrafos do artigo 24 da CF 88? Ok. Quem vai legislar no campo geral, sobre aquela matéria, é a União. Ah, mas e se a União não legislar de forma geral? Os Estados não assumem a chamada competência legislativa plena? Ele não pode legislar de forma geral e específica pra atender as suas peculiaridades? Inclusive, quando depois vem a Lei da União, a Lei da União não suspende a lei estadual naquilo que for conflitante? Entenderam? Então, ó, o item tá totalmente errado. Ah, por que o item tá totalmente errado? Justamente por conta disso aqui, ó. Artigo 24, ó. Olha só o que a gente tem no artigo 24, ó. Compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Dois. Orçamento. Então, legislar sobre orçamento, competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Ah, redundante, porque já tinha falado que direito financeiro era competência legislativa concorrente. Então, beleza. Orçamento, competência legislativa concorrente. Parágrafo 1º. O que eu tenho no parágrafo 1º? No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Então, na competência legislativa concorrente, quem legisla de forma geral é a União. Beleza. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, que irão legislar de forma mais específica, suplementando a norma geral da União. Então, está vendo, professor, o item está certo. Está não. Parágrafo 3º. O item está claramente errado. Se não tem a norma geral, o Estado legisla de forma geral e de forma específica. Tanto que vem o parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais, editadas pelos Estados, por exemplo, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Tranquilo? Viram como que o item está claramente errado? Então, a questão de número 4. O item está errado. É só você lembrar do artigo 24, inciso 2, parágrafo 1º, 2º, 3º. E dá para colocar até o parágrafo 4º aí para responder essa questão. Beleza? O orçamento é direito financeiro. Tanto direito financeiro como orçamento, competência legislativa concorrente da União. Lembrem-se disso aí também.